salve galera tô com mais um vídeo aqui para o canal de last day galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal saiu atualização do jogo aí com novos eventos novos mapas aí para gente poder tá se divertindo aí beleza então é o seguinte galera nossa tava vindo fazer invasão aqui e eu vi que tinha atualização então tem um evento aqui abadia silenciosa tá e vamos ver aqui um mapa perto mano bem perto da base mesmo jardim oculto certo e o outro aqui deixa eu dar uma olhada opa vamos ver aqui é campos campos de fogos então vamos fazer o seguinte galera ó dá pra gente fazer coleta automática também deste local aqui não mudou nada vamos ver nas mensagens aqui opa pacote do guerreiro caraca 99 centavos mano da hora em mano uma roupa aí eu tô com essa roupa que eu tô utilizando essa roupa que vou mostrar para vocês eu acho que mudou só isso né nas mensagens aqui não veio nenhum presente é um presente do novo chinês aqui chover opa a duração descontos de até 80 por cento aqui entendi tem algumas promoções certo tipo moedas é garoto não ai entendi tem algumas promoções aqui então vamos já ver aqui este evento aqui abadia silenciosa vamos lá correndo para ele e a gente faz esse procedimento vai nesse depois nesse outro aqui depois daquele outro beleza galera vamos lá se bora para ver eu ainda não sei como é que vai estar funcionando aqui este evento em vamos lá o garoto chegamos aqui já tem um cachorro esperando a gente mano olha lá ele mandou a gente a gente a gente seguir ele beleza vamos seguir o cachorro e rapaz que isso tem inimigo ali hein dog dog tá eita pega vamos ver fica aquilo ali meu irmão olha o tamanho da aberração cara é o nian rapaz o bichinho é doido hein vamos conversar aqui com os carinhas primeiro para ele ver para a gente ver o que ele vai falar para a gente ó chegue mais perto jovem é nóis olha tá pedindo aqui deixa eu ver traga uma comida gostosa para jantar precisamos nos preparar para a chegada do ano novo perfeito aqui costumávamos nossa costumávamos pendurar lanternas durante as festas você iluminarei a minha alma se oferecer perfeito meus olhos estão pregando a peça em mim eu estou vendo uma feira na névoa faça fogueiras para desfazer a ilusão ah entendi o idoso solitário tadinho complete todas as tarefas e ganhe uma recompensa certo então vamos ver aqui primeiro vamos tomar uma comida beleza a mesa para a gente poder estar colocando a mesa de jantar que a gente vai estar coletando nos outros mapas aqui também suporte de lanterna tá a gente precisa dessas lanternas para poder estar pendurando aqui deixando este evento bem legal aqui caraca mano é torres de frecho mano olha que legal galera para quem ah não mas não dá para pegar eu trouxe até uma machadinha aqui vamos ver esse vamos colocar a que é quatro que pede vamos já colocar essas essas madeiras aqui beleza até vou mudar circulada aqui pelo mapa ainda bem que eu trouxe mais um aqui mas é a mesa mano bem legal mesmo que o evento em galera e aí está chegando no canal através deste vídeo aí ó já se inscreva seja muito bem vindo em hoje vai ter live é vou estar fazendo outros sorteios também de card muito mais hein galera sucesso e esse baú mano não vi ah ele vai liberar o baú quando a gente fizer todas essas missões que ele que ele pediu para gente né eita piga o bicho já tá vindo atrás da gente ali ó será que ele viu nós vamos pronto já ativei tudo aqui ó deixa eu dar um tiro nele para ver e não dá para atirar não ele me tira sete de dano hein só que não dá para não dá para acertar ele foi embora tá ok então enquanto vamos ver aqui se completou alguma perfeito completamos aqui as tarefas vamos sair do mapa agora para a gente ver os outros eventos aqui aqui aparentemente é isso tá a gente não tem muitas opções não vamos embora então certo agora vamos explorar este outro aqui já artinho oculto muito bom mesmo tá galera e depois a gente vai por último no outro lá galera está gostando aí ó 23 horas para poder estar resetando aqui beleza muito bom mesmo vamos entrar aqui para a gente ver esse outro evento e chegamos aqui também essas árvores não dá para a gente coletar opa tem arena aqui deixa eu ver bloquear aqui é onde vai estar a menininha mano pera aí antes da gente falar com ela deixa eu fazer a eliminação desses zumbis aqui como que é o nome terracota zumbis de terracota tem coisas que para a gente fazer também colocar a mesa de chá mano tá bem legal aqui então hein galera para a gente poder estar fazendo essas coisas aqui pelos mapas a gente vai estar explorando os mapas tudo muito bom mano eliminação deles aqui de AK mesmo só para a gente vamos testar o mano um tiro dos zumbis mano muito louco só que eu acho que eu vou na arma contra a menininha lá viu ela é uma só ela já derrota o inimigo cara eu trouxe o dark mano não sei se o dark vai fazer eliminação pronto vamos ver isso aqui a horta de arroz beleza para a gente poder estar fazendo a horta de arroz a gente precisa provavelmente sementes às vezes você encontra algo bastante interessante dentro das sementes então a gente vai precisar farmar provavelmente os matinhos né não sei a gente vai procurar no mapa e aqui projetos fogueira oh mano da gente para oh 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 caraca que legal mano interessante hein muito bom fazer eliminação desse daqui também esse outro item para a gente colocar sementes alimentador de peixes interessante gostei essa menininha aqui saudações pessoa venha comigo tá bom já vou deixa eu dar esse baú aqui primeiro bloqueado oh o cavalinho toma aí cenourinha cara ficou feliz podemos pegar bloqueado ah não deu para a gente interagir não a gente colocou comida para ele aqui uma pontezinha bem louca tá de noite mano tá tudo escuro o que que é isso aqui o breganetes meu pai me ensinou a lutar opa não deu tempo de eu ler beleza vou conversar com você então ah mulan oh 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 garoto tem algumas tarefas que você pode me ajudar eu lhe darei algo em troca beleza então ela quer aqui achar beleza olha mano complete todas as tarefas e ganhe uma recompensa deixa eu fechar isso aqui então quando eu tive que fechar aqui a porta aqui porque começaram a fazer um barulho de furadeira aí já viu né mano um barulho de furadeira no vídeo não dá certo o que que é isso aqui vamos oh oh garoto eita pega vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá esse não conta como assim esse não conta ih mano ela é muito rápida não vai dar não deixa eu ir com a arma ah tá viu vai ser na arma mesmo maluco olha lá senão ela vai fazer a eliminação de todos já era já era ela é bem rápida mano vamos ver aqui se tipo haha quero ver mano olha lá olha ela saindo será que conta mano se eu fizer de arma eu acho que sim né vamos descobrir agora não 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 se ela acertar é é tiro e queda já era também cortou 13 desculpa aí mano mas você é muito apelona você é muito apelona você tá com a caca pronto completei pega as recompensas no caixote pode tá ainda vai continuar vindo zumbi mano agora pode matar eles haha mata eles hein toma a gente vê opa perfeito vamos colocar aqui agora essas é é é mais ou menos mais ou menos dá pra gente outra vamos vamos clicar aqui ah indisponível a gente precisa tá tem algumas tarefas a gente tem que fazer essas coisas aqui vamos sair então do mapa haha caraca eu tive que usar arma mano e por último vamos neste outro evento aqui ó campo de fogos pra gente ver como é que funciona tá ok aparentemente bem facinho mesmo os eventos aí tem dificuldade não tá galera vamos lá esse aqui vai ser o último eu trouxe aqui uma a gente vai precisar desse recurso aqui beleza e deixa eu colocar essa outra arma aqui ó sendo que eu não vou nem utilizar né vamos lá e chegamos aqui tá galera já vamos ver a pegar esse lutezinho opa coisa boa pegar essas coisas aqui oh 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 mano já tinha já tipo todas as as tochas necessárias aqui nem precisava ter trazido e galera é o seguinte a gente vai a atrair os zumbis e acionar isso aqui tá vamos chamar eles aqui opa ai caramba saíram um sobrou tá bom ficou ó tomar cuidado pra não morrer galera nesse fogo de artifício tá porque é uma pancada letal uma pancada sério mesmo deixa eu ver se tem mais inimigos tem um aqui ó eu acho que fica um pra gente ah tem vários galera tem vários mas também tem três ali deixa eu vamos arrastar eles pra cá ó a gente faz a rasta deles pra cá opa e cuidado e rapaz errei aqui ó não fica muito lá porque senão vixi é pancadation já vamos vir aqui ativar opa opa ota ae ta deixou um pra fora vamos atrair ele pra cá deixa eu ver se tem mais ó tem o lootzinho aqui beleza os baús aqui também a gente já pegou acho que não vai ter mais não mano acho que é só isso mesmo beleza deixa eu explodir aquela última caixa ali só que tem que tomar cuidado pra tu não morrer viu deixa eu ver aqui opa aciona e aciona ae 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 vamos ver aqui onde tem este baul o sucesso e conseguimos mais itens aqui deixa eu só guardar essas coisas aqui ó vamos colocar pra cá tivemos mais itens aqui vamos ver eu acho que é isso né este baú aqui á Catholic não pegou esse baú vamos pegar ele uuuu galerão sucesso mano aqui onde a gente conseguiu aquelas coisas já tem quatro lanterna de papel peixe a vapor também também chá verde e agora a gente vai poder tá utilizando mano deixa eu ver que eu posso tá deixando para trás aqui acho que não vou deixar nada não vamos usar esse kit aqui certo beleza então é isso tá galera todos esses eventos aí a gente já abriu todos os baús também que tem aqui necessários dá para fazer a coleta também automático utilizando ração se caso você quiser tá evoluindo mais rápido né deixa eu sair do mapa aqui para ver se tem contagem é provavelmente tem vamos ver a contagem do mapa certo vou colocar o personagem agora tá vim aqui direto para base 23 horas também tá todos esses eventos aí que a gente vai poder tá utilizando então é um evento bem curtinho aí vai ter uma duração aqui deixa eu tá dando uma olhada é a duração é 14 dias né que eles mencionaram porém não tem nada informando isso aqui tá galera então se gostou deixe seu likezão aí se chegou no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem vindo 8 e meia é todas as noites 8 e meia tem live tá então acompanha que eu vou estar fazendo também sorteios de gift card tá galera então é isso um grande abraço e fui